Vamos aplaudir Moro Lourenço! Vamos aplaudir, meu amigo! É forró! Vamos! Esteveitado é um copinho de boneca Um sorriso de moleca Balançou a minha estrutura Cabelo longo e estrutura mediana Olho de cana caiana É um feitiço na cintura Ela dançando parecia ser de mola O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Não veio perigo, eu estava enfeitiçado Fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Não veio perigo, eu estava enfeitiçado Fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Fui, fui com a tua pisadinha Fui, fui com a tua pisadinha Fui, fui com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Explicitada o fofinho de boneca, o sorriso de moleca, balançou minha estrutura Cabelo longo, extrafura, mediana, óleo de canacalhão, é um sentiço na cintura Ela dançando parecia ser de mola, o teu beijo foi a cola da tua boca na minha Não vi perigo, eu estava feitizado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Não vi perigo, eu estava feitizado, fui fechado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, com a tua pisadinha